As turbinas, boa noite YouTube, estamos ao vivo então nas duas redes, então vamos lá gente, compartilhando a tela Muita notícia boa, muitas novidades, vamos lá Concurso 2021, finalzinho né, chegando em 2022, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui Para agilizar para quem não está lá, para ver se dá para vocês acompanharem aí o texto né Prefeitura de Belo Horizonte chegando gente, quem está afim de ser aprovado, aprovada é a hora, é agora Esse concurso está saindo do forno, já tem um bom tempo, não deixe passar essa oportunidade Não sabemos o que vai acontecer a partir de 2022 nesse país Então aproveitem para passar nos concursos que vão abrir preferencialmente agora né Tem alguns informes, concurso da UFMG, cargos interessantíssimos aí para quem quiser passar né Vou dar os informes para vocês, nós vamos focar nos editais municipais Mas concursos estaduais e federais também vamos informar vocês aqui tá Hoje nós estamos iniciando o nosso módulo 1 de aulas gratuitas Que é para quem quer realmente passar, é para estar aqui comigo nas lives sábado gente Só quem quer passar tá, quem gosta de ficar estudando, estudando sem passar para sempre Não precisa nem vir não, já aviso de uma vez Pessoal que fica aí dependendo de apostilhinha, resuminho, aqui não é esse lugar Vou falar disso daqui a pouco Informes, recados, avisos Nosso congresso, segundo congresso educacional de aulas online e sistema híbrido Começando agora na segunda-feira dia 11 É em comemoração ao nosso dia de professor né Estamos aí comemorando Todo dia 15 a gente lembra o quanto que a gente é importante, fundamental nesse país E nós estaremos aqui com uma semana de atividades, palestras maravilhosas Nós estamos articulando o pessoal da educação, da saúde, principalmente saúde mental Professores, pais, mães, tem que se informar mais sobre isso O que é articular a educação em tempo de pandemia Que aspectos estão relacionados a essa questão que não é só o ato de aprender né Muito mais do que isso, administrar, gestar as emoções nesse momento então é crucial E no congresso que vai acontecer de 10 da manhã às 16 horas Todos os dias de 11 a 15 Nós vamos ter diversas palestras, oficinas temáticas e painéis Os nossos painéis são propositivos Por quê? Porque todo congresso, esse é o segundo né Começamos no ano passado Por conta das aulas remotas Muita gente precisando e perguntando sobre Então esse ano, deixa eu mostrar o cartaz pra vocês Eu acho que vocês já devem ter tido acesso né Quem tá aqui no meu perfil de Instagram Quem está nos nossos grupos de WhatsApp Já teve acesso ao cartaz do congresso Segundo o congresso nacional online sobre aulas remotas do Brasil O tema central é o desafio da aprendizagem em tempo de pandemia Só que em volta da aprendizagem tem uma série de questões né Onde que o congresso vai acontecer? Aqui na nossa comunidade Chamada cursos gratuitos no Facebook Porque no Facebook todo mundo tem acesso tranquilo Você pode já localizar aí Nossa comunidade com mais de 17 mil membros Nossa meta são 100 mil membros Esperamos aí até 2025 ter 100 mil educadores Pais e professores dentro da comunidade E o congresso vai acontecer aqui tá Todas as lives tem palestras gravadas Tem palestras ao vivo Tudo vai acontecer aqui O material do congresso tá seguindo por e-mail Se você não recebeu ainda Quer dizer que você não fez a inscrição Então me chama inbox ou no WhatsApp Deixa eu colocar aqui meu WhatsApp No YouTube 31 983 159509 é o WhatsApp Ou então 31 997 88 48 39 que é o Telegram Vocês podem solicitar a ficha de inscrição pelo congresso tá Em uma dessas redes Um desses canais Pode ser também no message aqui do Facebook Pode ser inbox aqui no Instagram Onde vocês acharem melhor tá Segunda-feira 10 horas da manhã Esquentem aí as turbinas Porque já vai começar E nós Além dessa informação Muita gente já tá perguntando Estamos aí com o edital da UFMG Inscrições até o dia 18 agora Gente quem é aqui de Minas Gerais Quem é aqui de Belo Horizonte Grande BH É um concurso imperdível Que também não sai todo dia não Então muita atenção né Já coloquei pra vocês Nos grupos de WhatsApp O edital Tá demarcando direitinho aí pra vocês As regras né Cargos de arqueólogo Assistente em administração Bibliotecário documentalista Médico e técnico em tecnologia da informação Gente trabalhar no UFMG Eu digo pra vocês Já fui bolsista Além de aluna Fui bolsista né Lá 4 horas É muito top Acho que não precisa falar mais detalhes né A gente falou até trabalhar no UFMG Não precisa de detalhes Então tá aqui pra vocês o edital Quem não teve acesso ainda Corre lá Taxa de inscrição super acessível O cronograma tá aqui pra vocês Tá na página 6 do edital Então o edital foi publicado Dia 16 de setembro As provas né Com os programas da prova objetiva Foram publicados dia 20 de setembro Até o dia 18 São as inscrições via internet O término é dia 18 Não deixa passar da hora tá Muita gente fica aí Deixando pra última hora Então cuidado aí Porque é um concurso muito top Que vale super a pena Cargos aí de 2 a 4 mil reais Pra você trabalhar 40 horas por semana No lugar Que todo mundo sabe Que é chamado de paraíso né Então espero que vocês não percam Já coloquei nos grupos Já fiz até aí pra vocês O edital Faça a inscrição Nós estamos com material E com argüições tá Porque eu espero que vocês Que são concurseiras Concurseiros de verdade Estão mantendo aí o estudo em dia Vou falar disso hoje Principalmente com relação A língua portuguesa A língua portuguesa é uma matéria Que cai em todo e qualquer concurso A gente não pode largar a mão Em momento nenhum Agora quem faz mais de um concurso E às vezes tenta concurso Não só na sua área Mas também em outras É importante que você vá estudando Com antecedência aquelas matérias Que sempre caem Como leis Como informática Além dos conteúdos específicos Que vocês bem conhecem aí Conforme o cargo de vocês Certo? Vamos às nossas regras Aqui do nosso curso Módulo 1 100% gratuito Aqui Youtube e Instagram Todos sábados Às 18 horas Estaremos aqui Com aula gratuita Pra vocês O módulo 1 Do nosso curso Sempre é gratuito Porque ele é geral Ele te prepara Pra todo e qualquer Concurso municipal Estadual federal Desse país Porque os conteúdos gerais São os mesmos LDB Estatuto da Criança e Adolescente BNCC Cá em 100% das provas Tanto quanto a língua portuguesa Tenho aqui um pacotinho De 50 temas de redação Pra vocês também Esquentarem aí os motores Fazer duas redações por semana Três inclusive Seria o ideal Vai depender do seu fôlego E quem seguir as regras Que vocês vão saber agora Vai ganhar brindes Qual que é o brinde central Que eu considero mais importante Que eu sei que ajuda demais vocês Quem chegar nas nossas aulas de hoje Não valeu porque foi a primeira Mas a partir da próxima Sábado que vem De 16 do 10 Quem chegar em primeiro lugar Na live E escrever aqui nos comentários Hashtag presente Vai ganhar uma consultoria individual Vai ganhar uma consultoria individual De uma hora Comigo via Google Meet Ou Zoom Para que vocês tenham detalhamento do cronograma Conforme a realidade pessoal de vocês Deixa eu ver quem chegou aqui Adilane Boa noite Mariluz Boa noite Elis Boa noite Rita Cardoso Boa noite Grande Mery Como é que tá a Bahia Mery Calorão aí Boa noite E quem acertar a palavra senha No final também No final de cada aula Eu vou falar uma palavra senha A primeira pessoa que escrever nos comentários Vai ganhar consultoria também Por que que ela é individual? Porque eu quero saber como é que vocês estão Boa noite Jaque Grande Jaque As pessoas estão fazendo aí O movimento de se organizar Para mais de um concurso Porque o momento é esse, né? Quanto mais provas de concurso você fizer Anteriores ou não Para treino Tanto melhor E quanto mais vocês se organizarem Para ter um cronograma individualizado Voltado para a sua necessidade Também é muito melhor, tá? Então se você chegar primeiro na live Escrever hashtag presente Ou se você ficar até o final E escrever a palavra senha Que eu falar aqui corretamente Você vai ganhar consultoria Calorão, né? Ah, trem bom Tô chegando aí Qualquer aula Deixa essa pandemia dar sossego Tô chegando aí Neite, querida Boa noite Outra tarefa importante Que é em realizar Todas as tarefas De cada semana Das aulas Então as aulas São aqui ao sábado De oito horas São aulas semanais Nós vamos muito assim Desprinchar Né, Melio? O nosso professor Felipe gosta de falar Uma linguagem meio cadaverosa Eu gosto mais do desprinchar Cada item da lei Porque quem absorve Porque quem absorve 100% da LDB Tem praticamente 70% da prova na mão Se você soubesse articular Se você soubesse organizar Você vai conseguir E o maior treino de todos Que sempre a gente tem aqui É quem trouxer Dez colegas Também concurseiras Que vão fazer a prova 2021-2022 Para as nossas aulas aqui Tem que me mandar por e-mail Vou escrever o e-mail aqui O e-mail é Sala De aula Ei, Sônia Boa noite BR de Brasil Arroba Gmail.com Quem escrever para o e-mail Sala de aula BR Arroba Gmail.com E entregar todas as tarefas Que a gente fizer Em cada semana Vai poder ganhar O nosso e-book Com 500 exercícios Tá? É para você treinar mesmo Quem vai ganhar 500 exercícios Quem indicar Dez colegas Que venham participar Tem que mandar por e-mail O nome O e-mail E o WhatsApp De cada colega Quem fizer isso Ganha aí A postila Em formato de e-book De 500 exercícios Vai ser uma maravilha Vocês podem saborear Os exercícios à vontade Se divertir de montão Esses exercícios Vão ajudar demais Vocês aqui No nosso módulo Tá? A palavra preferida Dele é de CK Mas é uma linguagem Muito de cadáver Eu não gosto muito Eu prefiro Desprinchar Então vamos lá Qual que é a organização Dos nossos módulos Por aqui Quem já nos conhece Nos acompanha Sabe Que os nossos cursos Tem basicamente Cinco módulos Dependendo dos editais Nós temos 5.600 e tantos municípios No Brasil 27 estados Mais a federação Se o concurso é municipal Estadual federal Todos vão passar Pelo módulo Tá? A Brasília também Tá esquentando as turbinas Lá pra sair Concurso Concurso grande Salário de 5 mil Então Esse módulo 1 Ele é muito importante Pra todo mundo Que vai fazer prova Nos próximos Dois anos aí Pra sempre, né gente? Mas nós estamos focando aqui Nos próximos dois anos Que eu gosto muito De trabalhar bienalmente Eu acho que isso organiza Muito a mente de vocês Quem conhece o meu método Sabe que o mínimo De dois anos De antecedência Pra preparação É o primeiro passo Que você se aprovava Não é o único Mas é o primeiro, né? Então o módulo 1 Que sempre é gratuito Nós vamos trabalhar A LDB Estatuto da Criança e Adolescente O ECA BNCC Base Nacional Como Curricular E documentos temáticos Do MEC Conforme as polêmicas brasileiras Que estão polêmicas Que estão o tempo todo Caindo na prova de vocês Como por exemplo Inclusão escolar Ultimamente o tema da ética Está muito presente A questão das relações Ético-raciais De gênero Nem se fala Tá? Então muita atenção aí No que nós vamos trabalhar Do módulo 2 Em diante Módulo 2 3 4 5 Tantos forem Conforme o edital Da cidade de vocês Após a abertura Do edital A gente está fazendo Um processo seletivo Ah, Rosa Eu posso estudar com você? Pode No nível gratuito Todo mundo pode estudar Quem vai estudar comigo No nível pago? Quem eu selecionar? Porque eu quero Concurseiras comprometidas Com a aprovação Tá? Eu não quero gente Que faça inscrição Até me paga E desaparece Eu não quero isso Então nós já instauramos O processo seletivo Para a gente resolver Esse problema E tem uma novidade Você pode ter Um excelente desconto Mediante A nota Que você tirar No meu processo seletivo No limite De 50% Então se você tirar 10 Acertar A prova vale 100 Você acertou 10% Você tem 10% Desconto A prova vale 100 Você tirou 20% Você tem 20% Desconto Tá certo? Até o limite De 150 Ou seja Você pode ganhar Uma meia bolsa No meu curso Que tá no valor De 5 mil reais Porque o meu curso Não é um curso Tradicional Ele é uma mentoria Ele é um acompanhamento 5 mil reais É um acompanhamento Individualizado Do início Até a véspera Da sua prova Pois Mas eu quero pagar A vista Então a vista É 2.500 No Pix Pois Mas se eu articular Um grupo Pra ficar mais em conta Ótimo Não tem problema Você pode A partir de 5 pessoas Com no máximo 100 1.500 10 pagamentos De 150 reais Mesmo método Mesmo formato Tranquilo? Por que que eu faço isso? Porque eu prefiro Atender menos alunas E mais resultados Tá? Eu sei que a pandemia Mexeu e tá mexendo Com muita gente Alunas minhas Que perderam Que perderam Marido Que perderam Parentes Tiveram dificuldade De fazer as últimas provas Isso não é pouca coisa Mas a gente tem que se organizar No congresso Vai ter a palestra Da espécie Depende também Do nosso autocuidado Então a gente vai se organizar Pra estudar Pra fazer tudo Mas sempre pensando aí Como é que a gente se organiza Pra ter uma vida Cada vez melhor Mesmo que Nesse grande momento Chamado de transição Da pandemia Entre o caos Que foi 2020 A chegada da vacina E agora Como que a gente vai Administrando isso No cotidiano Certo? Rose Pra quem é o seu curso? Pra concurseiras Absolutamente comprometidas E focadas Rose Eu não tenho foco Eu vou te ensinar A ter foco Eu não tenho disciplina Eu vou te ensinar A ter disciplina O que eu preciso aqui Na verdade É da sua vontade De estudar Tudo ou mais Deixa comigo Porque eu vou te ensinar Passo a passo O que fazer Rose Pra quem não é O seu método Pra quem gosta De estudar Com resuminho Gosta de pegar Raquezinho Ah, se eu marcar Só a letra A Quantos pontos Eu faço Gente, eu nem gosto De ouvir esse assunto Tá? Ou que fica aí na internet Buscando uma setinha Pra passar Nem vem Não precisa nem me procurar Aqui eu quero pessoas Comprometidas Sérias Que são as que ser Sinceramente As que eu recebo Graças a Deus Eu tenho excelentes alunas Uma benção Né? E esse é o compromisso Que eu quero de vocês Alunas Que estejam aqui Comprometidas Com o foco Comprometidas Com a organização Comprometidas Com o estudo Na íntegra Porque é uma Uma questão Que eu sei Que é desafiante Né gente? Tem muita gente Que tem essa dificuldade Mas dá vontade De estudar Só o resumo E me ajuda Pelo amor de Deus Não gente Vocês não tem que Preocupar Com resumo O resumo Quem faz É o candidato Vocês tem que Preocupar Com a estrutura E organização De como que vocês Vão dominar o assunto E pra isso Eu vou dar Metodologia pra vocês Como essa aluna aqui Só tem depoimento Maravilhoso Aqui na minha página Gente Mas essa aqui É show Meu nome é Michelle Mota Eu estou participando Do curso De preparação Para concurso Com arroz e saldino Lá a gente Aprende um método Focar na parte Principais Que irá cair no concurso Eu agradeço Eu agradeço Mente a mim Por estar participando Nesse curso De estar conhecendo O trabalho Que você Reactiva Com todas nós E o quanto Estão aprendendo E creio Que todo mundo Também está aprendendo Por esse seu método Que é um método Que consegue Esclarecer As nossas dúvidas Os nossos Medos de concurso Porque não é fácil E a bateria De exercícios Que você passa Consegue mostrar Para a gente O quanto A gente tem A condição Para aprender E o quanto A gente está aprendendo Como o seu curso Agradeço imensamente E muito obrigada Então gente Quem quiser Está aqui Minha página Do Facebook Pode visitar A vontade Todos os Nossos depoimentos As pessoas Falando Rose Eu passei Pois é Mas para passar Gente Não é só Ter vontade Tem que ter Metodologia Então aqui Eu quero Alunas Que tenham Esse perfil De estudar Na íntegra De seguir O nosso passo A passo Corretamente Porque quem segue O nosso passo A passo Corretamente Tem sim 100% De aprovação Isso eu garanto Quem tiver A consultoria Comigo Já vai conhecer O método Totalmente Passo a passo Eu sei Que a vida Está difícil Eu sei Que está difícil Concentrar Mas até Para concentração A gente tem Remédio Chama-se Floral E as pessoas Me conhecem Sabe Como é que funciona Então está aqui Conquiste seu cargo Público Em 2022 Curso gratuito Com a declaração Para quem realizar Todas as tarefas E a partir de hoje Vocês são Comigo Focadas Tá Hashtag Focadas É a nossa marca Todo mundo Que estuda Comigo Sabe Que foco É absolutamente Importante Para a sua organização Para o seu estudo Tá E aí gente O que nós vamos Colocar aqui Primeiro Quem está chegando Aqui hoje Eu sei que muita gente Queria estar acompanhando Ao vivo Essa live Vai ser replicada Para a lista Que eu tenho Vai ser replicada Nos grupos de whatsapp Quem não assistiu ao vivo Vai assistir gravado Se você estiver Me assistindo gravado Depois Lembre-se Os brindes De chegar primeiro E falar A senha No final Só vale Para quem está Ao vivo Tá Mas tem brinde Também Para quem assistiu Gravado Né gente É óbvio Então se você Está assistindo gravado Ou está aqui ao vivo E ainda não recebeu A sondagem Que é o nosso ebook Com 100 exercícios Iniciais Para eu conhecer Como é que vocês estão Nesse momento Diante de matérias Fundamentais Que caem para vocês É só vocês me chamarem Via direct Aqui no Instagram Escreva a palavra Sondagem Que vocês vão Receber o ebook No final Vou colocar o link Aqui nos comentários Do YouTube Também Você clica lá no link Cai direto No meu WhatsApp Escreve a palavra No WhatsApp Sondagem Que eu já mando Para vocês Certo Vamos Conteúdo de hoje Por que é tão importante Começar com a LDB Gente A LDB É o principal Conteúdo Que cai aí Na prova de você Na área educacional Aqui nós temos Concursos voltados Para a área da educação A lei 9394 Que foi promulgada Dia 20 de dezembro De 1996 Ela traz para nós N alterações Da lei anterior Que foi a que regia O estudo Quando eu estava Na escola básica 1971 A 5.692 Aliás Eu recomendo sempre Se você não tem Essa lei Me chama Porque é importantíssimo Que vocês leiam A lei anterior Em comparação Com a lei atual Porque são essas Novidades Que mais caem E aqui nós vamos Nos ater Nós vamos ver Essa lei com detalhes Mas nós vamos nos ater Aqueles artigos Que são as novidades Da lei Como eu falei É muito importante Que vocês tenham Esse olhar Esse foco Do ponto de vista legal O que aconteceu Nos últimos 5 anos É aí que o elaborador De prova Vai retirar As questões Então os últimos 5 anos Nós estamos em 2021 De 2015 Para cá Tudo que tiver Na Constituição Federal No Estatuto Da Criança e Adolescente Na própria LDB E qualquer outra lei Que caia Para o seu município Do seu estado Vocês vão ter chance De ter essa abordagem Na prova Aí muitas pessoas Fizeram prova Domingo passado E eu estou vendo A choradeira Lá no WhatsApp O que está acontecendo Nesse WhatsApp Primeira reclamação As pessoas estão estranhando Muito provas extensas Se eu fosse você Já acostumava logo Porque a tendência é essa Tá Provas densas Com questões extensas Quase meia página De questão Teve um ano 2018 A Fumato Fez prova De uma página inteira Tem gente quase morreu Lá durante a prova Estando cansado Se vocês tem que se organizar Para ter mais fôlego Eu sempre falo Seja a última saída Prova Não fique naquela Ansiedade Naquela vontade De ir embora Para casa Gente Isso não leva Ninguém a nada Isso só atrapalha Aliás Ansiedade Só atrapalha Vem aí a vivência Da querida Adriana Peguraro Vai ser gratuito Se você Se inscrevia lá Na vivência dela Para você lidar Com a ansiedade Antes da prova Vou deixar aqui Para vocês Verem O perfil dela No Instagram Adriana Peguraro Ponto Terapeuta Ela é uma profissional Maravilhosa E ela está aí Com a vivência Vida plena Chegando Para vocês Tá gente Não percam É gratuito 100% gratuito Vocês vão ter Elementos Vão ter ferramentas Para lidar Com a ansiedade Principalmente Quem fica ansioso Para estudar E para o momento Prova Que é muito comum Também E aí gente Quando a gente Fala da LBB A gente começa A perceber Que muitas pessoas Têm dificuldade Com o estudo De leis Então primeira coisa A gente tem que ter Uma visão mais Organizativa Do processo Toda lei Ela é estruturada Em títulos Temas Capítulos Artigos Parágrafos Incisos Essa linguagem Precisa fazer parte Do seu meio Para que você Compreenda A lógica De estrutura E organização Do documento legal Agora qual é Por exemplo Aqui na LBB O início A introdução O título 1 Fala Da educação Isto é Fala O quanto É importante Entender O contexto Educacional Que a gente Está vivendo Inclusive Fruto da Constituição Federal Que é de 1988 Que é a mais recente É a atual Que nos diz Que a educação Brasileira Ela é Inclusiva Ela é Democrática Ela é Para todos E ela Respeita a diversidade Com esses pilares Maiores Vocês Desdobram aí Praticamente 90 90 e poucos Artigos Da LBB Que vão Detalhar Como é Que a escola Vai fazer isso Como que eu vou Oferecer uma educação De qualidade Respeitando Esses pilares Maiores Que na verdade Estão lá Nas 10 competências Da base Que nós vamos ver Na sequência Então é muito importante Que vocês leiam Artigo por artigo Mas não é só ler Eu preciso Que vocês Realizem um momento Que eu vou até mostrar Aqui para vocês Muita pouca gente Conhece E faz Que é o trabalho Com mapas mentais A importância Que tem Para o cérebro O estudo por meio De conexões neurais Que é o exercício Que o próprio Cérebro já faz A gente vai fazer isso Por meio do estudo Você repete No estudo O movimento Que o seu cérebro faz Que é a organização Por sinapses Certo? Então você tem lá Por exemplo O tema central Esse aqui foi feito De modelo O tema é mapa mental E aqui Nas ramificações Sempre da direita Para a esquerda Movimento Você tem As ideias centrais Com símbolos Com imagens Com ilustração Com palavras-chave Você vai fazer isso Com cada tema De estudo Da IBDB Eu vou mostrar Para vocês hoje Um aplicativo Que eu gosto Muito de usar Vocês podem fazer No papel Eu também faço Os meus Eu tenho aqui Não sei se dá Para ver Olha lá O mapa mental Do meu curso Atual Como viver De internet Eu faço ele No mapa físico Mas eu amo Também fazer No MyDemester Que é um aplicativo Gratuito Onde você vai Fazer seus mapas E tem uma novidade Quem já está No nosso canal Do Telegram Arroba Rose Salgueiro Dias Vai ter acesso Aos mapas Que eu vou produzir Com vocês E vou colocar lá Quem quiser arquivar Salvar Fica à vontade Tá? Deixa eu mostrar O canal do Telegram Para vocês Vou botar aqui Olha lá Inclusive a postagem De hoje Já está lá Ok? Canal Rose Salgueiro Dias Lá vocês vão ter Acesso aos materiais Que a gente for Produzindo aqui Tá certo? Então vamos lá Artigo primeiro Então lembrando Que no Brasil A gente está saindo Do século passado Com um modelo Absolutamente Excludente De educação Em que as pessoas Eram reprovadas Uma Duas Três Quatro Cinco Sei lá quantas vezes Até a pessoa Desistir A instituição escolar Ela não se Organizava Para fazer a pessoa Aprender Muitas vezes Só fazia um movimento Para a pessoa Ter clareza Que ela não nasceu Para estudar O que é uma Aberração pedagógica Porque todo ser humano É capaz A questão é Como diz Perrenou Trabalhar a pedagogia Diferenciada Porque cada um Tem o seu ritmo Cada um Tem o seu processo Cada um Tem a sua Movimentação Se é assim Nós temos que Fazer a leitura Das leis Dos documentos Do MEC Dos documentos Oficiais E dos autores Principalmente Dos autores Vamos ver aí Vão cair Nas provas De 2022 Geralmente Os renomados Não falham Paulo Freire Miguel Arroio Geralmente Estão presentes Nas provas Em geral Mas sempre Tem algumas novidades Arrofa Uma convaliação A prova Do Rio Passatinho Vocês precisam Acompanhar O estudo E leitura Das obras Na íntegra De autores Que são Sempre requisitados Nas provas De concurso Porque eles Estão tratando Das polêmicas Que as redes De ensino Público Desse país Estão vivendo As redes Privadas Também Mas nós Estamos aqui Falando De concurso Público Quais são Esses temas Nebrálgicos Que estão Sempre presentes Aí nos editais A inclusão Escolar Tem edital Que cai Assim Cinco Seis Documentos Três autores Só sobre Esse assunto A questão Curricular Que é uma Polêmica Ei Adriana Acabei de falar De você Minha querida Da sua Vivência Minhas alunas Vão precisar Muito Da sua Vivência Porque Ansiedade Aqui Como o pessoal Fala É mato Vou resolver Esse problema Com você Para ser Aprovada Na prova Graças ao Bombeiro E aí Gente Qual é a Questão Principal Que está Posta O movimento De organização De uma Educação Que faça O ser Humano A Aprender E não Ser Reprovado As décadas De 70 80 E anteriores Foram todas Voltadas Para a cultura Da reprovação Para a minha Reprovação E eu falo Isso Rarigado Porque eu sou Professora Nós somos 2 milhões E meio De professores Nesse país Aluno Reprovado É incompetência Nossa Porque se o aluno Foi reprovado Alguma coisa Falhou Ah Rosa Mas tem o contexto Claro que tem o contexto Nós temos que colocá-lo Na balança É óbvio Não é 100% Culpa do professor Tem outras questões Envolvidas sim Mas Metodologicamente Falando Se as condições Normais De temperatura E pressão Estiverem ok O problema É metodológico E o tema Do nosso congresso Essa semana Onde a Adriana Também vai palestrar Excelente A palestra dela A gente não perca É um movimento Importante Da gente Se situar Com o momento Que a gente Está vivendo Pandemia Como é que nós Vamos agir Principalmente A partir da escola E você Que está entrando No sistema Educacional Público Nesse país Não sei Em qual município Você está me vendo Ou vai me ver Depois Você tem uma tarefa Fundamental Além de seguir Os protocolos Da saúde Tem uma live Minha aqui No YouTube Sobre isso Dando detalhes Dos procedimentos Que os professores Têm que dominar Você também Tem que fazer O aluno Aprender Agora A distância E em muitos Lugares Do país Já no formato Híbrido Que é parte Presencial Parte virtual E olha só O artigo primeiro Já está falando Claramente disso A educação Abrange os processos Formativos Que se desenvolvem Na vida familiar Na convivência humana No trabalho Nas instituições De ensino e pesquisa Nos movimentos E organizações Da sociedade civil E manifestações Culturais Então a escola Hoje Ela não tem Aquela tarefa Antiga De apenas Repassar Conhecimento Construção De conhecimento É um Dos pilares Da educação Temos também O aprender a ser Aprender a conviver Ou seja Se formar Como cidadãos A partir da escola Com total Clareza Dos seus direitos E dos seus deveres E a partir Desse movimento Construir conhecimento Para quê? Não é para ir lá Para a escola Só ficar acumulando Coisa na cabeça Como diz o Felipe Né Meire Cabeça não é lugar De acumular nada Você tem que colocar Em algum arquivo Esse processo Você vai usar Sua cabeça Para a produção De respostas Todo aluno Toda aluna Independente da idade É um cientista E está na escola A instituição escolar Tem uma tarefa Única Que é fazer Com que o ser humano Faça a leitura Da sua realidade Faça uma observação Clara e precisa Dos problemas Que vive E gere Respostas Claras e objetivas A partir do conhecimento Que constrói Então o cientista Não é aquele Que está na universidade Apenas As crianças Da educação infantil São cientistas Meninos Quando eles começam A falar Professora Está faltando água Na minha casa Mas por que está faltando água Na sua casa E quando a gente Começa com as crianças A se perguntar Sobre as coisas Os projetos Vão surgindo E os motivos De aprender Vão multiplicando Articulando Língua portuguesa Matemática História Geografia Ciência Inglês Etc Com uma Lidiane Professora maravilhosa Que fez meu curso De como trabalhar Pela internet E falou claramente Olha Eu como professora De química Tenho que articular Com as outras áreas E fez um projeto Sobre pandemia Articulado Com professora De filosofia E de história E foi maravilhoso Deixa eu ver Se ela está aqui Para vocês conhecerem Uma professora Excelente Comprometida Boa tarde De hoje Mas O que me chamou Atorizamos Foi a questão Elaborar os nossos projetos Pedagógicos Traviados Nas redes sociais E eu achei Muito interessante A questão Que a nossa obra Que a gente Tem que tentar Fazer O uso Das redes sociais Para os nossos Fundos Pedagógicos E a distância De extravar Isso é uma verdade A gente Como professor A gente Também Continuar Com As redes As redes As tecnologias Na qual a gente Está tendo As pessoas Hoje em dia Então gente Depois quem quiser Ver o depoimento Todo está lá No Face Mas o mais importante Nesse artigo Primeiro aqui É a gente lembrar A nossa tarefa De professor Hoje Nesse contexto Atual Nesse momento Sócio-histórico Onde a gente Está É outro A gente não Está aqui Só para transmitir Conhecimento Eu não Dou aula Para concurseiros Falando Só o conteúdo Da lei Porque senão Vocês não vão Nem lembrar Disso na prova Se você Não contextualizar Não der Dado de realidade Não der Exemplo Não colocar Pessoas Falando Não fizer Uma multiplicidade De estratégias Isso não Fica Na nossa mente E a Organização Para estudar Leis É a mesma coisa Leis São textos Áridos São textos Que as pessoas Até chamam De sem vida Quem gosta Muito de lei É advogado Que fica o dia inteiro Nessa papelada Agora O dia inteiro No digital Porque graças a Deus Eu vou parar De queimar Árvore Para poder Produzir papel Tudo no digital E o que Que é mais importante Do que isso É a função Social da escola De fazer com que Cada ser humano As novas gerações Que passem por ela Se constituem Como seres cidadãos De direitos De direitos e de deveres Que saibam Onde estão Por que estão E para onde vão A principal questão Que o planeta vive hoje É a pandemia Alguns países Mais bem solucionados E outros Pessimamente Serem solucionados Como o caso do Brasil As pessoas Estão com dificuldade Até de ter acesso Ao básico Tem municípios Que nem cesta básica Está entregando 250 reais Por pessoa Não vou nem comentar E é papel da escola Problematizar isso Problematizar o contexto Que as famílias estão Ontem mesmo Estava passando Uma reportagem Da quantidade de famílias Que aumentou Nas ruas Dormindo Nas ruas Tentei o que comer O que vestir Não tem dinheiro Para pagar luz Não tem dinheiro Para pagar nada E nesse meio Do caminho Está a escola Instituição Produtora De conhecimento Sobre o próprio Contexto Que a gente Está vivendo Não faz sentido Formar as novas gerações Se não for Para colocar Para elas Uma reflexão Sobre o contexto Que elas Estão inseridas Então eu vou repetir O artigo primeiro Porque ele é o mais Importante De todos E vocês vão Tê-lo também Lá no 205 Da Constituição A educação Abrange Os processos Formativos Em todos os sentidos Onde é que eles Se desenvolvem Na vida familiar Na convivência humana No trabalho Nas instituições De ensino e pesquisa Nos movimentos sociais Organizações Da sociedade civil E no eixo principal Do momento Nas manifestações Com o gás Se eu não faço Um estudo E aí todo professor Tem sim que ser Um pouco antropológico Ter um olhar Voltado para a realidade Do aluno Que ele trabalha Aluno ou aluna Para conseguir Construir um currículo Que de fato Esteja conectado Com essa realidade E metodologicamente Faça esse aluno Aprender Se isso não for feito Nós não vamos Sair do lugar A saúde está A duras penas Vacinando todo mundo E pô Tá que sai sem máscara Tá que sai sem passar a aula Tá sem cuidado nenhum É festinha Não sei o que É churrasquinha A pandemia acabou Acabou Coisa nenhuma Tá aí a dose 3 A palestra da Adriana Vocês vão ver os detalhes Sobre isso Seríssimo E se a gente Não se organizar Enquanto instituição Instituição familiar Instituição escolar As instituições Que não estiverem Articuladas Em função De um mundo melhor Não sabemos Que vai acontecer Daqui 10 anos Nesse planeta Talvez antes Parágrafo primeiro Esta lei Disciplina Educação escolar Que se desenvolve Predominantemente Por meio do ensino Em instituições próprias Próprias Públicas Mas também Temos a rede privada Com as suas Regras específicas Né Parágrafo segundo Educação escolar Deverá Gente Quando vocês virem Verbos na lei Verbos na lei Tem o poder De definição Deverá É no nível Da obrigatoriedade Quando a lei Ela flexibiliza Ela usa um verbo Que gere a noção De flexibilização Tem muita gente Que dança na prova Por causa disso Não interpreta bem Os verbos que as leis Utilizam É por isso que eu faço Questão de acompanhar Vocês individualmente Porque esse nível De detalhe A gente só chega Se eu estiver Pertinho de você Tem muita gente Tem muita gente Confiando com recurso Eu acho que não faço Posso me surpreender Mas a minha bola De cristal pedagógica De 23 anos De aprovações Me diz o seguinte O povo está reclamando lá Que caiu um artigo Que o edital não falou Gente Presta atenção Presta atenção Vou até virar a câmera Porque isso é importante Gente Presta atenção Já tem mais de 5 anos Nesse país Vou repetir Já tem mais de 5 anos Nesse país Que o termo Bibliografia Mudou nos editais Para sugestões bibliográficas Ou referências bibliográficas Essa prova Do domingo passado Ela está tão cheia De erros Que se eu fosse O pessoal Que organizou Eu ia anular Essa prova Vamos ver O que vai acontecer Mas isso Não é motivo Para recurso Pode ser Até que eles aceitem De tanta coisa Resposta dobrada Duas respostas certas Em cada coisa Mas veja bem Quando a gente muda O termo Bibliografia Para referências bibliográficas Ou sugestões bibliográficas Pode ter no edital A lista E na prova Pode cair Qualquer obra Do planeta Desde que esteja De acordo Com a lei maior Que no caso aqui É a LDB Está claro Está claro isso Para vocês Isso é fundamental A chance Das pessoas Serem pegas Por detalhes Nas provas Tem muita gente Falou Quando eu passei Em 1993 Tomei posse Graças a Deus Já 4 Em fevereiro De 1994 Graças ao bom Deus Porque Todo mundo sabe A minha história É que eu estudei Estudei para concurso Com a minha vizinha Duas loucas Ficamos aqui Na UFMG Na biblioteca Igual duas ratinhas De biblioteca De 10 da manhã Às 22 horas 30 dias Tirei férias No emprego E 30 dias Enfernada Dentro daquela biblioteca Manhã Tarde e noite Estudando Duas loucas Passei Não Porque 30 dias Não fazem verão Mandorinha Estudar um tiquinho Morrendo estudar Não faz diferença Não te dá tempo De olhar Para o conteúdo Com análise Clínica De detalhes Isso gente Lá na década De 90 Hoje Isso está Ainda mais importante O concurso Na época Foi cancelado Todo mundo lembra disso Que eu já Contei várias vezes Quem passou comigo Na época Lembra disso O concurso Foi cancelado Eu tive mais 3 meses Para estudar Foram 3 meses Que eu fui fazer o que? No nível Do detalhe Então esse povo Que fica estudando Resuminho Compra apostila Não estou falando Mal de apostila Nenhuma não Tá gente? Mas A apostila Não é a obra Na íntegra Isso é que eu estou dizendo Não me importa A apostila A, B, C Porque é uma aluna Minha No concurso De Santa Luzia Dois anos atrás Você tem certeza Que essa apostila Está completa? Tenho Na hora da revisão Foi estudar Alguns artigos Da lei orgânica Não tinha na apostila Gente Se você for comprar A apostila Coisa que eu não recomendo Lê a apostila E confere Com o edital A maioria não confere Estuda coisa Mais ou menos Tem infelizmente Empresas Que estão afim É de vender E te oferece Uma apostila De péssima qualidade Faltando pedaço De conteúdo Texto Que não tem Pé nem cabeça E a pessoa Que é inocente Na história Que nunca se preparou Estuda parecendo Que a prova Está ali E dar de cara Com uma prova Densa Extensa Com mais Estão caindo Não faz Nem 20% A prova Porque a média Do povo Está tirando É 9 É 10 É 13 De nota Porque a resistência Com pandemia Vai lá no chão Quem é que tem Estrutura Minha aluna No mesmo valor Hoje eu estava Na prova Olhando para a árvore Lembrando que minha mãe Estava fazendo sacrifício De ficar com minha filha Quem faz prova Nesse movimento Máscara Sufocado Calor danado Tendo que preocupar Com medidas de segurança É muito Mais difícil Claro que é Sem nada disso Já era um dia Tenso Imagina Nesse contexto Então Quanto mais Bem preparado Você estiver Tanto melhor Então Estudar na íntegra E no nível Do detalhe É o seu Primeiro passo Aqui no nosso método Vamos voltar lá Na LDB Parágrafo segundo A educação escolar Eu parei no verbo Deverá Que dá essa ideia De obrigatoriedade Vincular-se Ao mundo do trabalho E a prática social Então Então a educação escolar No Brasil No Brasil tem que articular Mundo do trabalho Prática social E a prática social São dois eixos centrais Que vão estar De braço dado Nessa lei Todinha Porque no título 2 O que a gente vai ver? Os princípios E os fins Da educação nacional A partir desse eixo Mais geral Que é conceber A educação Em vários espaços E a escola Tem que articular Tudo isso O aluno Quando ele sai Da educação básica Aos 17 anos Ele está formado Para quê? Para fazer escolhas Ele quer um ensino técnico Ele quer um ensino superior Ele quer ser empreendedor É a escolha de cada um Mas a escola básica Tem que dar o fundamental Que ele vai precisar Para isso Vai escolher Infelizmente O ensino médio no Brasil Ainda vai muito devagar Porque tem gente Saindo aí Com 17, 18 anos Com conteúdos Em nível elementar Mal, mal Matematizando O básico Uma vergonha Né? Depois quando chegar Na base nacional Com o curricular Nós vamos chegar Nesses detalhes Olha lá então O artigo segundo Princípios e fins Da educação nacional Gente, tem alguns conteúdos Que nós vamos Gastar mais tempo com ele Outros que eu sei Que não caem Vocês vão só ler Tomar conhecimento Mas não Você vai gastar tempo com ele Mas algumas coisas Você tem que perseguir Nesses editais Porque vão cair Na sua prova Aliás As últimas previsões Que andei fazendo aí Nos últimos 23 anos Andaram se confirmando A minha bússola pedagógica Graças a Deus Funciona muito bem O que o artigo segundo Está dizendo? A educação Que é dever da família E do Estado Vamos lembrar Vamos lembrar Na Constituição Federal Na Constituição Federal Ou de compartilhamento Ambos têm o mesmo peso Inspirada nos princípios de Então se cair na sua prova Quais são os princípios Da LDB na educação brasileira? Está aí Liberdade Ideais de solidariedade humana Com a finalidade de quê? Qual é a finalidade da educação no país? Pleno desenvolvimento do educando Seu preparo para o exercício da cidadania E a sua qualificação para o trabalho É para isso que a gente educa as novas gerações Sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos Que ainda temos os idosos ainda bem estudando Ou voltando a estudar Como meu pai que fez aí o Enem Passou graças a Deus no UFMG Em idade avançada com 73 anos Começou a fazer direito Então assim Todo mundo tem direito a estudar Não importa a faixa etária E o artigo terceiro Vocês vão ver o artigo segundo Sendo repetido lá no 22 Quando fala do que é o objetivo da educação básica Vai repetir isso aqui direitinho lá Preparo para o exercício da cidadania E qualificação para o trabalho Já anota aí no seu mapa mental Só para quem está chegando então Rosi, o que é mapa mental? Essa estrutura Na qual eu ajudo o meu cérebro A gravar as informações Gente, mapa mental Para estudos É o poder Como eu falei Você coloca no centro o tema E vai ramificando as ideias Que você deseja Porque o mapa mental É como se fosse uma foto do conteúdo Você pode fazer o mapa mental da LDB toda Ou você pode fazer o mapa mental por temas Por títulos, né? A LDB tem títulos Você pode fazer por título E você vai olhando para o mapa Ou você já lembra do assunto Quanto mais ele for colorido Quanto mais ele tiver a imagem Mais você vai gravando na sua mente Aquela informação E no meu método Eu ensino vocês Como é que vocês fazem o uso do mapa mental Que é importantíssimo Para o seu cérebro gravar a informação Então vamos lá Quais são então Esses princípios Que estão no artigo 3 Coisas que vocês sabem Que não é novidade Lá na antiga lei 5.192 de 71 Isso já estava lá Porém agora Nós temos algumas questões Que são dos últimos 5 anos E que a chance de ser cobrada em prova É muito grande Então olha lá Igualdade de condições Para acesso e permanência na escola Nós avançamos demais No país sobre acesso Os alunos estão na escola A maioria de fundamental e médio As vagas estão praticamente universalizadas O desafio brasileiro ainda é Educação infantil Agora no que diz respeito A permanência A conclusão Com as competências devidas Aí nós já estamos Igual criancinha Educação infantil Engatinhando O Brasil está engatinhando Na permanência escolar com qualidade Por isso que tem o plano Nacional de educação Que é decenal De 10 em 10 anos Traça metas Vamos aí agora Para 2024 Cobrar as metas Traçadas lá em 2014 Para que o Brasil avance Cada vez mais Principalmente no IDEB Que é o índice nacional De educação básica Onde as escolas vão mostrando Se elas realmente Estão ampliando O índice de aprendizado Dos alunos Que elas aprendem Nós vamos falar disso A partir do BNCC Segundo princípio Liberdade de aprender Ensinar Pesquisar Divulgar a cultura O pensamento A arte E o saber A palavra liberdade Na década de 70 Ela não podia nem existir No dicionário Quem não lembra Dessa época Porque não está ainda No planeta Terra Nasceu depois Pergunte aí Aos livros de história Que vocês vão entender Quem estudou o livro Da Aranha Está sempre nos editais Fala da escola educacional Vai saber o que é isso Na época da ditadura Não tinha liberdade De nada Isso veio com a Constituição De 88 Com a democracia Com as eleições Para diretas E tudo mais Daquele contexto A partir daí É que a escola Começou a dar ao aluno A liberdade De aprender Ao professor A liberdade De ensinar Porque professores Também não tinham Autonomia Para fazer nada Tinha que se seguir Claramente As instruções Programadas Da Secretaria de Educação Hoje você tem a lei Você tem os documentos Oficiais Mas você constrói Com liberdade A partir da realidade Do seu aluno Isso é lei Atualmente Terceiro Pluralismo De ideias E concepções Pedagógicas Respeito Respeito A liberdade Tempo Que está aí Votado Gestão democrática Do ensino Público Na forma Desta lei E da legislação Do sistema Seja estadual Ou municipal Garantia de padrão De qualidade Valorização 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 Da experiência Extraescolar Vingulação Entre a educação Escolar O trabalho E as práticas Sociais Ótimo Então aqui nós estamos falando Mesma língua Agora olha onde começam Os risquinhos Em azul Que a chance De cair na prova De vocês Já aumenta Consideração Com a diversidade Ético-racial Diversidade É um tema Muito presente Nas provas Principalmente Nas redações Porque é Um desafio Brasileiro Aliás O ser humano Não consegue lidar Bem com a diversidade Bastante Diferente de mim Que eu já estranho Culturalmente falando Antropologicamente falando Isso é da natureza humana Estranhar a cultura Do outro Que é diferente De mim Mas ser diferente Não é um problema Na verdade Ser diferente É algo Que contribui O olhar Para a diferença É que é papel Da escola educar E a questão Ético-racial Desde 2003 O MEC Está com políticas Claras Sobre isso É lei A questão De preconceito Racismo E discriminação Então Nem se fala Todo mundo sabe Que é crime Inapensável Então esse tema Está repentemente Presente Nas provas De concurso Desse país 13 Garantia do direito A educação E aprendizagem Ao longo da vida Isso é de 2018 Olha como é que é recente Educação para jovens e adultos Tem o direito De estudar para sempre E 14 E 14 Respeito Respeito A diversidade humana Linguística Cultural Identitária De quem Das pessoas Surdas Surdos Cegas Com deficiência auditiva Isso é de 2021 A chance De cair Nas próximas provas É quase De 90% É recente E a questão Da inclusão Escolar É absolutamente Polêmica Nesse país Porque os alunos Já estão Dentro da escola Mas pedagogicamente Falando As escolas Estão com Muitas Dificuldades De desenvolver Um trabalho Que realmente Faça Para o aluno Afermer Então vamos ver Como é que ficaria O mapa mental Por exemplo Articulando Essa introdução Aqui Que é onde a gente Vai ficar hoje Nós gente Uma hora já Como que passa Depressa Esse relógio Quando o assunto Está Importante Falou que é Salário Para sempre Com o curso Realmente A gente tem Uma hora Que boa Vocês vão entrar No Mindmaster Clica nesse Maisinho E vão criar O novo Mapa mental Depois Quem precisar De tutorial Para isso É só me chamar O mapa mental Ele é A estrutura Que vai organizar A mente De vocês Aqui pede Para escolher O layout Eu gosto Muito desse Aqui Que é alinhado A direita Vocês vão escolher O que vocês Desejarem Tá Está querendo criar Está com algum problema Deixa eu ver se Esse outro modelo Vai Não está criando Por algum motivo Mas quem precisar Depois eu mando Um WhatsApp Para vocês Como fazer Mas é muito Simples Você clica Aqui em alinhar A direita Ele vai te pedir O seu e-mail Aqui no vídeo Não sei porquê E você vai Preenchendo Com as partes Da lei Para quê? Para ele ficar Parecido Com essa estrutura Aqui Esse mapa aqui Ou caracterizando Esses tipos De mapa aqui O mais de mestre Não fica exatamente Assim Inclusive Aqui é uma simbologia Diferente Mas É a mesma coisa Tem vários aplicativos Inclusive Quem quiser usar Outros aplicativos Tem vários Tá Mas ele é muito importante Porque ele vai ajudar Vocês A organizarem A mente Diante dos conteúdos Que vocês estão estudando Ok Bom Depois Eu vou colocar Para vocês Então eu vou deixar Em destaque Aqui ó Tanto o mapa mental Quanto As questões Da LDB Para vocês Eu vou deixar Lá no canal Do Telegram Arroba Rosa Salveiro Dias Quem chegou Aqui né Que eu acabei De mostrar Vou deixar Aqui no Telegram Para vocês As questões Referentes A LDB A LDB Nessa introdução Para quem já está Estudando Para concurso É mais tema Como é que está Agora Uma coisa Importante Gente É com relação A língua portuguesa E eu estou Compartilhando Com vocês Num grupo Do WhatsApp Porque gente Não tem necessidade De pagar curso Para a língua portuguesa Tem tudo de graça Nessa internet Na parte De legislação Conhecimentos pedagógicos Nem tudo Está de graça Eu sou Quem dá Mais coisa De graça Eu não dou Uma amostra Acho que as pessoas Já perceberam né Eu não dou Uma amostrinha De conteúdo Para depois deixar No telefone As pessoas Sentarem em contato Com a inscrição Normalmente Eu dou aula E curso De verdade Para a gente Porque eu acredito É nisso Nas pessoas Terem realmente O acesso A conhecimento Agora Língua portuguesa Você vai no YouTube Tem uma diversidade De professores Também Tudo Gratuitamente E eu tenho Alguns links De professores Que eu gosto De recomendar Para quem Procura Eu compartilhei No grupo Nós criamos Um grupo Só para Estudos De língua portuguesa Ele está chamando O grupo De autoestudo Para seguir O meu método Em língua portuguesa Eu dou aula De língua portuguesa Particular Desde os meus 14 anos Eu não vou Dar aula De português Já vou Deixando isso Claro Porque ao longo Da minha vida Eu fui Focando A minha Trajetória Em leis E me apaixonei Por isso Então O que eu posso Compartilhar Eu estou fazendo Lá no grupo De WhatsApp É compartilhar O método Que eu sempre Utilizei Para eu mesma Estudar Dos meus alunos De aula De aula De aula Particular Como eu estou Ensinando agora Professores Que trabalham Com aulas Particulares De meninos Pequenos Ou adolescentes Ou adultos A trabalhar Em paci médico E aí O que é mais importante É você Se organizar É você Ter uma estrutura Que te permita Ter temporalidade Definida E metodologia Definida Para o seu Auto Aparejado Você já ouviu falar Em pessoas Autodidatas Muita gente Nesse planeta Não precisa de curso nenhum Consegue se auto Organizar Para estudar Eu não fiz curso nenhum Para poder passar Em concurso Eu estudei sozinha Agora eu sei Que tem pessoas Que tem dificuldade Com isso Por isso Que eu organizei Meu método Para quem precisa Então se você quiser Conhecer Como que eu estou Sugerindo Gratuitamente O autoestudo De língua portuguesa Eu coloquei lá No grupo já Uma gramática Completíssima De um autor Que eu considero Renomado Com esse assunto E tenho Os links Para quem quiser Das aulas No YouTube Gratuitas Mas que são boas Nem tudo lá É bom não Tá gente Tem que ter essa ressalva Infelizmente Mas Tem muita coisa boa E eu tenho Para indicar Para vocês Tá Bom Quem não recebeu O informe Com os exercícios De sondagem Eu vou colocar O link agora Para vocês Aqui No YouTube Para vocês Clicando nesse link Gente Vocês vão direto Para o meu WhatsApp Deixa eu ver Quem está aqui Rosilane Boa noite Querida Raquel Boa noite Silene Lucas O que seria Educação bilíngua De surdos Previdos Na lei Ah sim Lucas Ótima Pergunta Tá Nós vamos Falar disso Na próxima aula Sobre inclusão Indicação bilíngua Aliás É uma questão Fundamental Ela não é Só para Surdos Ela está colocada Para surdos Como lei Agora em 2021 Mas ela já Vale para indígenas Há muito tempo Nós vamos Falar disso Tá Aqui gente Coloquei agora O link Para vocês Clicando Clicando Fez ainda Porque muita gente Chegou na semana passada Já recebeu Por e-mail Já fez Já me mandou Quem está chegando Agora Já está o link Aqui Quem está no Instagram Vem para o YouTube O link está nos comentários Para vocês Clicarem E já se organizarem Para começar A sondar O que que eu recomendo Um dia na semana A gente É folga Tá Um dia na semana É para você descansar Não estude Sete dias na semana Eu não recomendo Ok Por quê Porque o cérebro cansa Ele precisa Também De oxigenação E quando você estuda Uma série de conteúdos Durante uma semana Ele precisa Sedimentar O aprendido Vocês vão sentir isso Quem nunca estudou Como é um método Vai começar Vai perceber isso Com 15, 20 dias Ele vai começando A sedimentar O aprendido Tá Isso vai te ajudar A fazer as revisões E claro Também As admissões Então Pede lá A sondagem Que eu mando Para você E antes da palavra final Eu sei que todo mundo Está querendo Vou falar As tarefinhas A palavra final É realmente final Qual que é a tarefa Para essa semana Vocês vão fazer A sondagem Que ainda não fez Vão fazer o resumo Esquema Da LDB Nesses primeiros artigos Do 1 ao 3 Vamos Passo a passo Tá Aqui nós vamos Partigar o conteúdo E E estudar Os temas Iniciais De português Que já estão Lá no grupo Quem não entrou Me chama No WhatsApp Que eu mando Para vocês Fazer o mapa Mental da LDB Responder A sondagem E quem quiser Os 500 exercícios Basta me mandar Um e-mail Para a sala De aula De aula Arrubasdeemail.com Com 10 colegas Que você vai ganhar O pacotão De 500 exercícios Que eu tenho certeza Que nas próximas semanas Vão fazer toda a diferença Aí no seu aprendizado Tá Tem que ter o nome O WhatsApp E o e-mail De cada uma Das 10 pessoas Que você vai indicar E me enviem Dúvidas Se vocês tiveram Tá Quem está Se preparando Para os concursos Estão por vir Não deixe Acumular dúvidas Gente Dúvida é a coisa Mais complicada Quando a pessoa Acumula Ela fala Mas o que é mesmo Que eu queria saber Pronto, perdeu Tá Anota E me manda Preferencialmente Eu estou de plantão Gente De 10 às 18 De segunda A sábado Me manda no WhatsApp Porque eu terminando Às vezes eu estou Numa sessão Numa reunião Numa aula Cuidando da galerinha De 70 anos Aqui de casa Mas assim que eu acessar O WhatsApp Eu respondo vocês Tá Vamos para a palavra Chave Quem acertar Colocar Aqui no Instagram Ou nos comentários Do YouTube Em primeiro lugar Vai ganhar A consultoria Individual De uma hora Gratuita Para a gente Entender o seu momento E poder Com você Ajudar aí Porque está difícil De você articular Para o seu processo De estudo Ok? Uma hora De sessão De consultoria A palavra Senha É Deixa eu voltar lá Nos comentários Do YouTube Porque eu quero ver Os comentários Do YouTube E daqui A palavra A palavra Senha É Atenção Sondagem Está tendo delay? Quem escrever Primeiro Aqui nos comentários Ou do Instagram Ou do YouTube Nós vamos contar Até 10 Quem escrever Primeiro nos comentários A palavra Sondagem Leva O agendamento Dessa primeira consultoria Vamos começar Se não Ninguém Conseguir escrever Dentro das 10 São 10 segundos Né? Aí fica Acumulado 10 9 8 Pode ter um delay Aí 7 6 5 A consultoria É agendada Durante a semana Tá, gente? Nós temos o horário Para poder marcar Com vocês 4 Acabando 3 2 1 Já era Perdeu Só na próxima aula Próxima aula Outra palavra-chave Tá, gente? Eu sei que deve estar dando um delay Vocês estão demorando a ouvir Ou de entender Mas eu sinto muito A gente tem regras aqui Tá? Bom Então ficamos Para a próxima semana A gente vai Mais ou menos De 3 em 3 artigos Tá, Lucas? Presta atenção Quando a gente entrar No tema da inclusão Nós vamos trabalhar Essa questão da bilinguagem Ei, Sônia Chegou no último minuto Do segundo tempo Sônia Aguardo você Pode assistir de novo O iniciozinho da live Tá maravilhoso A gente se vê na próxima Gente Ótimo fim de semana Para vocês Congresso na segunda-feira Vivência da Adriana De 23 A agenda de outubro Ela tá assim Presente para o dia Dos professores Até mais Tchau 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 Tchau